Fala aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Tudo na paz? Seguinte, vou estar trazendo um vídeo pra vocês aqui referente a um assunto que eu tinha abordado algum tempo atrás aí e algumas pessoas ainda parecem, não sei se não assistiram ou continuam tendo a mesma visão sobre esse assunto ou não querem acordar pra vida, tá ligado? O verdadeiro sábio é aquele que aprende com o erro dos outros, tá entendendo? Se você realmente quer aprender alguma coisa, você tem que começar a observar o erro e a cagada que os outros estão fazendo e você não cometer esses erros, mas tem pessoas que querem dar soco em ponta de faca a pessoa falou, ó, não vai, não vai lá, não faz aquilo, a pessoa vai e faz aí fala, bem que você avisou, bem que você falou as pessoas elas tem que passar pra aprender, tá? Isso é uma merda e rede social, pessoal, é um circo, é o fantástico mundo de Bob, né? É onde você imagina tantas coisas e na realidade aquilo é uma mera fantasia, tá entendendo? As pessoas elas mostram ser uma coisa que não são ter uma vida perfeita, uma vida que é o sonho de muitos e nos bastidores isso é totalmente diferente e agora você tá vendo, tá vindo tudo à tona, né? Casais aí que você nunca imaginou que ia separar, tá se separando então são coisas que você vai observando e fala meu, que mundo que a gente tá vivendo né? Tá aos fins dos tempos, estão cada vez mais próximos você vê em algumas reportagens, né? Cidade Alerta mesmo é... filho que matou o pai e enterrou no próprio quarto pai e mãe que jogou a filha do não sei quanto andar não sei o que lá, mal tatuou os animais, isso, aquilo é só atrocidade, é só maldade no coração das pessoas e agora tem também alguns canais mais nichados que as pessoas querem buscar táticas, né? como conquistar mulheres como trazer aquele homem que você tanto quer só que é o seguinte, o cara ele quer trazer eu vou dar um exemplo bem básico pra você o cara quer conquistar aquela mulher que é independente bem estruturada financeiramente bem resolvida tem as coisas dela tem uma profissão bacana uma mulher top e o cara não é nem um por cento daquilo e ele quer conquistar aquela mulher o cara não busca se desenvolver não busca uma nova habilidade não busca fazer nada pra se tornar um homem de alto valor né? e vive com o pingo de xixi na cueca e ele quer conquistar aquela mulher como que ele vai conseguir isso aí? ou o cara já é bem sucedido ele já é bem sucedido e às vezes vai fazer escolhas erradas o cara tem um emprego bom ali tem uma vida estável mora bem come bem dorme bem solteiro sem filhos e vai se relacionar com a mulher que tem filhos ah, você tá sendo preconceituoso com mulheres que tem filhos não, eu não tô sendo preconceituoso eu só acho que você tem que pensar melhor antes de entrar numa relação uma mulher que tem filhos ela já carrega uma uma bagagem de decepção dos relacionamentos que ela teve não tô dizendo que ela saiu com vários mas às vezes ela se relacionou aí com um com o pai da criança e não deu certo ou às vezes tem um filho de pai de um pai de outro então vai acarretando muitos problemas uma vez eu me relacionei com uma mulher ela já tinha dois filhos aí não deu certo a relação aí ela se relacionou com uma outra pessoa engravidou dessa pessoa não deu certo conheceu uma outra pessoa engravidou também não deu certo ela já tem quatro filhos e é mãe solteira certo? então tem coisa pessoal que você tem que ver como um livramento na sua vida se você não aprender por que eu falo? aprenda com os erros que você toma na vida eu era uma pessoa totalmente carente eu era iludido por aquela mulher nossa, eu amava aquela mulher de paixão não tinha o corpo que às vezes eu queria não era aquilo que eu mas eu gostava da pessoa por isso que eu falo pra você quando você fica focado só em beleza física não dá muito certo acaba que uma hora ou outra você acaba se frustrando então pessoal eu sofri muito por ter essas escolhas por ficar focado em atenção isso, aquilo, isso, aquilo queria ver a pessoa todo dia queria estar sempre presente isso, aquilo aí um certo dia teve uma treta a pessoa pegou e tacou na minha cara que eu era um pobretão que eu não tinha onde cair morto que ela não sabia o que viu em mim e a única coisa que prestava era o sexo que nós dois tínhamos só aí eu, né? mas era mais novo falando assim, né? o que que é o principal do carro? é o motor não importa o tamanho do navio mas sim como ele navega no mar aquela mentalidade idiota de ficar às vezes consumindo certas coisas que não agregam nada por isso que eu falo pra vocês tomem cuidado com certos conteúdos que vocês absorvem que isso daí vai acarretar nas atitudes que vocês estão tendo na vida de vocês naquilo que vocês vão fazer no seu dia a dia por isso que vocês tem que selecionar muito bem filtrar muito bem as pessoas que vocês estão absorvendo informações todos os dias aí em rede social não só no YouTube no Instagram ou nessas outras plataformas de rolar vídeos aí filtrem bem o que vocês estão consumindo esse lance de Red Pill aí esses caras que saiu saiu fora né? já estão fora da Matrix e querem ajudar outros homens também a sair fora dessa Matrix pílula azul ou pílula vermelha a pílula azul você vai continuar vivendo no seu lindo mundo né? na Alice no Pair das Maravilhas ou a pílula vermelha que vai fazer você cair pra realidade por mais que seja uma realidade dolorosa mas vai fazer você se tornar uma pessoa com alto nível potencial aí de evoluções na sua vida só que assim gente como que eu enxergo esse lance aí de Red Pill Blue Pill Babeta Macho Alfa isso, isso, aquilo como que eu enxergo isso? tem mulheres que não prestam? tem mulheres interesseiras? tem mulheres oportunistas? tem existem homens que não prestam? tem homens oportunistas? tem homens interesseiros? tem então tudo tem o lado de cara e o lado coroa tudo tem um lado diferente da moeda você tem que analisar o que realmente você quer pra sua vida o que realmente é importante pra você ah, mas assim eu tô numa relação onde só eu me dedico aonde só eu oferto amor aonde só eu respeito aonde eu corro atrás e a pessoa que eu estou não tá fazendo nada disso não tá buscando evolução não tá buscando correr atrás das coisas por que que eu tô nessa relação? eu sou carente? eu preciso de atenção? eu preciso da validação dessa pessoa? então são assuntos que você tem que olhar no seu particular é a mesma coisa você comprar um curso de como ficar rico de uma pessoa que não é rica mas tá ensinando você a ficar rico aí você comprando o conteúdo dela ela vai ficar rica vendendo o curso e vai tentar ensinar você também a vender esses cursos pra tentar ficar rico sabe? é a mesma lógica então você tem que analisar o que é melhor pra sua vida as amizades que eu tenho estão me ajudando a crescer todos os encontros que eu tenho com essas amizades eu aprendo algo novo eu estou evoluindo eu estou crescendo então tem uma frase de um palestrante aí que eu achei muito interessante que ele fala o seguinte você começar a frequentar novos ambientes conversar conexões com novas pessoas então esses ambientes conexões com novas pessoas vão surgir novas ideias essas novas ideias vão fazer você ter novas atitudes na sua vida e essas novas atitudes vão certamente fazer você ter novos resultados então novos ambientes novas pessoas novas conversações e ideias novas atitudes e automaticamente novos resultados e isso faz grande sentido pra mim então são os 5 pilares da evolução da sua vida ambiente pessoas conversação atitudes e resultados então isso aí vai começar a mudar totalmente a sua vida é difícil você se desconectar de algumas pessoas? é, muito difícil ainda mais quando você tem um sentimento ali você tem um carinho um afeto por aquela pessoa mas aí que tá você tem a outra pessoa tem por você? é essa questão então é que você tem que analisar não adianta só eu amar não adianta só eu gostar dessa pessoa só eu querer essa pessoa perto a outra pessoa também quer? essa outra pessoa ela faz questão da sua amizade? ela faz questão da sua companhia? da sua presença? então é em tudo na sua vida em amizades em relacionamentos é você começar a analisar isso então tome muito cuidado pessoas que já tem filhos pessoas que já tem filhos tem um grande problema daquele lance de pensão sócio-afetiva termina a relação a mãe alega que a criança se apegou em você você fica preso pagando pensão pra uma criança que nem é sua tem mulheres que não fazem isso é isso que eu falo não estou generalizando tem casos que a pessoa ela consegue se relacionar com com pessoas que já tiveram filhos de uma outra relação conseguem tranquilo só que tem outros casos também que a pessoa ela teve uma outra relação e o parceiro anterior não aceita o fim do relacionamento vai ficar perturbando atazanando a vida de vocês até alguém tomar uma atitude você vai agredir a outra pessoa você não sabe a reação que ela vai ter muitas vezes você agredir não é o certo a fazer mas às vezes acaba tendo uma discussão se é alguma agressão a pessoa sossega mas em outros casos a pessoa pega uma arma uma faca vai e mata a outra então é um contexto muito grande pessoal é algo que você tem que pensar vale realmente a pena é só um corpinho bonito ali é só alguns prazeres de 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 que você vai ter a pessoa muitas das vezes nem terminou a relação e quer entrar numa relação com você aí você sente o maioral fala eu sou melhor que o cara ela está traindo o cara comigo aqui mal sabe que você é o próximo a ser traído se ela vai encontrar uma pessoa melhor ela vai fazer a mesma coisa que ela fez como que você pode dizer é fato é o caráter dela ela não está honrando o relacionamento que ela está você acha que com você vai ser diferente com você ela vai honrar então abre o olho não se iluda o ego do ser humano é uma bosta quando você afeta o ego da pessoa você acaba ferrando com a sua vida está entendendo pessoal então o objetivo mesmo é alertar vocês em qualquer nicho que você for absorver principalmente nesses nichos de relacionamento que você tem que ter atitude porque a mulher quando ela ela tem alguma decepção amorosa na vida dela ela não quer assumir que foi magoada então ela quer ser a versão masculina do cara e pisar nos homens que se ferrem os homens ainda bem que os homens morrem primeiro isso e aquilo isso e aquilo isso e aquilo então você vendo essa mentalidade de quem está passando essas informações para você você vai trazer como um todo para a sua vida então qualquer mulher que se aproxima de você com uma boa intenção uma pessoa bacana você acaba tendo introjetando isso na sua vida você acaba afastando pessoas boas da sua vida por conta de você não saber filtrar aquilo que é bom e aquilo que realmente faz sentido para você e não trazer para uma generalização você generalizar algo para um todo ah todo mundo não presta homem nenhum presta mulher nenhuma presta então você tem que tomar muito cuidado você tem que ter sabedoria em relação a esses conteúdos como você consome como que vai ser as atitudes que você vai ser no dia a dia como que você vai tratar as pessoas depois de ter absorvido esses conhecimentos para você você vai filtrar vai afinalar aquilo ali vai trazer para a sua realidade de vida e você vai começar a aplicar isso como que você vai aplicar isso na sua vida maltratando humilhando as pessoas desprezando as mulheres nem todas são assim nem todas merecem ser tratadas da mesma forma ter o mesmo comportamento com 100% delas não é assim que funciona saiba analisar o segredo é você saber analisar você é um cara fera que trabalha estuda você evolui todos os dias você vai se envolver com qualquer mulher aí que está não é questão de beleza física se você ficar focado somente em beleza física você vai uma hora ou outra você vai se ferrar então é você saber analisar com quais os tipos de pessoas que você vai se relacionar para depois você acabar ai só quis aproveitar de mim ai ficou ai eu pagava isso pagava viagens e no final nem quis saber de nada saiu com ovo você errou na pré-seleção como que você quer que os resultados sejam bons por isso que eu falo busca se desenvolver como pessoa aprenda a filtrar aprenda a pesquisar aprenda a observar quem são as pessoas que você está se relacionando quem você realmente é porque você só vai ofertar aquilo que você já tem se você é uma pessoa carente você só vai trair B.O. para a sua vida então quando você é bem resolvido sabe o que você quer não tem pressa as coisas vão acontecendo conforme tem que acontecer você vai fazendo conexões com pessoas vai buscando evolução então quando você vai entrando em uma certa frequência na sua vida você já não vai aceitando pessoas que estão em uma frequência mais baixa que você se você tentar puxar muitas vezes essas pessoas a tendência dessas pessoas puxarem você para baixo é muito grande então você tem que tentar se envolver com pessoas que estão na mesma frequência com você mulheres que são independentes que estão buscando evolução para a vida quando você se encontrar vocês vão trocar experiências vocês vão transbordar de coisas boas então vocês vão construir algo sólido ali algo bacana sem cobrança excessiva sem ciúmes sem ciúmes possessivos aquela coisa ruim você não pode ter amizade com fulano você não pode usar esse tipo de roupa você não pode frequentar tal ambiente então as pessoas elas pensam que são donas umas das outras eu sempre uso um termo as pessoas são livres para escolher estar cada pessoa permanece na nossa vida o tempo que ela tem que permanecer é isso para mim é isso que é real é isso que funciona e é dessa forma que eu vou viver cobranças a pessoa tem que saber quando ela entra em uma relação ela sabe o que tem que fazer você não precisa ficar dando um manualzinho de instruções de como se relacionar você tem que tomar cuidado se relacionar com pessoas que já tem esse nível de sabedoria na vida dela para você não ficar sendo um professor na relação ali você tem que ficar ensinando tudo para outra pessoa que mais cedo ou mais tarde você acaba se frustrando entendeu pessoal então é isso aí se você gostou deixa um likezinho no vídeo comenta aí se você o que você acha se acha que eu estou errado em alguma coisa se você concorda se acha que eu deixei de falar sobre algum assunto comenta aí que eu faço outro vídeo abordando esse outro assunto tá bom pessoal então fica com Deus aí uma boa noite se inscreve no canal deixa um joinha se você puder se você também não gostou deixa o seu dislike mas comenta no vídeo para eu poder saber e poder estar melhorando o conteúdo aqui fechou pessoal valeu tchau 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 tchau